Aí, cegadão, tô sabendo que tem um pacote da melhor qualidade, o negócio de levantar poeira, né, meu irmão? É, cumpade, o casamento é em Minas Gerais, o pacote eu fiz assim, ó, derrota a poeira, vá pro filho. Dona Maria, mas o dono da casa mandou jogar água no terreiro pra não levantar poeira. Poeira, olha, Dona Maria, poeira. Poeira, olha, Dona Maria, cuspi, Dona Maria. Dona Maria, mas o dono da casa mandou jogar água no terreiro pra não levantar poeira. Poeira, olha, Dona Maria, poeira. Poeira, olha, Dona Maria, poeira. Também mandou que avisar os pagodeiros, quem não sabe versar, é melhor não entrar no samba, que é pra não atrapalhar. Poeira, a beleza, a brincadeira, se ficar assim, vamos brincar a noite inteira. Dona Maria, Dona Maria, mas o dono da casa mandou jogar água no terreiro pra não levantar poeira. Poeira, olha, Dona Maria, 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 poeira. O terreiro tá molhado, não vai levantar poeira, porque não vai poluir o botão dos pagodeiros. E por causa disso, joga água no terreiro. Dona Maria, Dona Maria, o dono da casa mandou jogar água no terreiro pra não levantar poeira. Poeira, olha, Dona Maria, poeira. Poeira, olha, Dona Maria, poeira. Acaba de chegar, cavaque, bandeira e viola. Se segurar minha gente, vai começar o rei mandiola. Tem pingada pura, também tem maracujá. Eu peço a rapaziada que é pra não se embriagar. E o pagode fica bom, e vamos cantar este refrão. E tá legal, tá legal, leve o fundo do quintal. É um tal de xeraceira, é um tal de espirra, espirra. Eu também quero xerar o rapé de Maria. E Dona Maria, vai! Dona Maria, o dono da casa mandou jogar água no terreiro pra não levantar poeira.